Arboleda, pensou que essa atitude poderia transmitir o vídeo? Pra ninguém. Como você tá se sentindo? E o que? Tô de boa. Participando de uma balada clandestina com quase meio milhão de pessoas mortas, você se sente de boa? Você não sabe nada, você só fala um problema. Você se sente de boa? Como estão campeões? Sejam bem-vindos a um novo vídeo de notícias. Começamos com uma notícia que realmente enoja ou é um problema que se vem reiterando e o jogador lamentablemente não aprende, o jogador ecuatoriano. Em este caso, falo de Robert Arboleda, que foi encontrado em uma fiesta clandestina. A prensa o sorprendiu acompanhado de David Neres, delantero do Ajax. Tanto Arboleda como Neres e os dueños do estabelecimento, onde estiveram os deportistas, foram levados a uma comisaria de Sao Paulo. Mas em horas da manhã de hoje, foram liberados. Según informam os meios brasileiros, Arboleda estuvo em esse bar, onde também se encontram outras 124 pessoas, de as quais a maioria não portava máscaria. Cabe recalcar que o governo de Sao Paulo tinha totalmente prohibido as fiestas debido à pandemia do Covid-19. Depois de que se hiciera pública a notícia de Robert Arboleda e sua presença na fiesta clandestina, O futbolista ecuatoriano publicou um mensagem pedindo disculpas por o ocorrido. O tricolor foi detenido por a policia local, levado a uma comisaria, para pouco depois ser liberado. Utilizou uma de suas redes sociais para dar a conhecer um mensagem. Pido disculpas a todos por o ocorrido esta madrugada. De forma impulsiva, tomé uma decisão que não foi a melhor. Claro que tenho noção da gravedade da pandemia do Covid-19 em Brasil, como em meu país natal, Ecuador. E reitero que tomé uma decisão errada em assistir ao local. Sao Paulo, o elenco ao que pertenece a Arboleda, não tardou muito para publicar no seu página web o que fará com o elemento nacional. Sao Paulo, o club de futebol, lamenta o sucedido com Robert Arboleda esta madrugada na zona este da capital. Ante este fato, o deputista estará isolado nos próximos dias, sendo testado diariamente até que tengamos a convicção de que não estava infectado. O jogador será multado e o castigo administrativo se convertirá em canastas básicas donadas ao G10 Favelas, diz o comunicado do plantel brasileiro. E isto, o menos que me preocupa em seu clube, as medidas que tome. Como tome a medida é Gustavo Alfaro, porque estava sendo um referente. Como vienes a dañar o momento? Como vienes a dañar o momento? Robert Arboleda, um dos melhores centrales atualmente que temos em Ecuador. Alfaro dijo que não ia convocar a jogadores com estas atitudes. Agora, todos estão falando sobre isso e vai ter que tomar uma dura decisão. O convoca ou não? Sim, se sabe que se pode celebrar depois de que quedou campeão, mas não pode passar por alto as medidas. Pode celebrar em sua casa, invitar a duas ou três pessoas que conheces, mas por que faz isso? Por que vai a esses lugares? Infrigem as leis da cidade? Até agora, Alfaro não se tem manifestado a respeito. Veremos na convocatória se está, é porque passou por alto este incidente. Porque lamentablemente não estava drogado ou em condições de alcohol máximo. Que pensas a respeito? Realmente não quero que se arruine a carreira deste jogador. Já não é uma vez, com esta, acho que foi a terceira vez, se não me equivoco. E espero que seja a última, porque para mim é uma das melhores defensas que temos na seleção. Atualmente, em Ecuador, o melhor defensa central. Uma das notícias que nos alegra é que, finalmente, a lista para a Copa América será de 28 jogadores. Pese a que Conmebol, inicialmente, havia estipulado a nomina de 23 jogadores, realizou uma modificação para manter opções de recambio dentro das burbujas sanitárias. Estos jogadores viajarão com o plantel para poder escolher como potenciales reemplazos e lesionados, contagiados durante o torneo. Que bueno para Gustavo Alfaro, porque poderíamos ver sorpresas na lista da seleção. E uma das elas é Jordi Caicedo, que, tras coronar ser campeão com o CCK Sofía, terminou o torneo com gol, marcou um total de sete tantos. Pode estar na convocatória. Algunos periodistas já o dan por feito. Liga e Independiente del Valle já conhecem os posibles rivales em octavos da Sudá-Americana. O sorteo se dará no martes 1 de junio de 2021 a las 11 am de Ecuador, tanto Libertadores como Sudá-Americana. E falando dos posibles rivales, Liga e Independiente estão no Bolídero 2, por isso não se enfrentarão entre si. Poderão ter como rivales a Gremio, Atlético Paranaense, Independiente de Avellaneda, Peñarol, Libertad de Paraguay, Red Bull Bragantino, Rosario Central e Arsenal de Argentina. Pablo Repeto falou tras a clasificação a Sudá-Americana de seu equipo, e isto foi o que mencionou. Mas eu acho que o equipe, nos últimos partidos de Copa, estive à altura. Competimos contra Vélez de visitantes, o mesmo fizemos com Flamengo, e hoje acho que nos últimos partidos temos melhorado, mas nos queda esse partido, como disse, repito novamente, em deuda, o de Flamengo. Pensar na Sudá-Americana, que se nos vem na Sudá-Americana, e o que nos queda também de campeonato. Necesitamos resultados positivos, porque são os que te dão confiança, por mais que você possa dar confiança aos jogadores, a confiança que existe entre eles, o apoio. O único que te dá esse envio anímico é o triunfo, e era importante hoje. Se logrou e consolidamos, dentro do que não era o objetivo principal, um segundo objetivo, de seguir a nível internacional e jogar a Copa Sudá-Americana. Uma Copa Sudá-Americana, que um ve os equipos, e vai ser muito competitiva, porque está Gremio, que é campeão de América, tem alguns títulos, está Independiente Argentina, que mais ganou Copas Libertadores, está Peñarol Nacional, de Uruguai, tem muito bons equipos, Independiente também, e, bom, isso o faz lindo, faz uma Copa muito competitiva, e, bom, a pensar no futuro na Sudá-Americana. Este viernes, a conta oficial de Twitter, Futebol Random, informou várias novedades sobre o futuro de Felipe Caicedo. O entrenador Simón Izagi será o novo estratega do Inter de Milão, e teria pensado levar o ecuatoriano para ter como recambio, já que na última temporada foi pieza clave em Lazio. Recordar que a delantera atual a comandam Lukaku e Lautaro Martínez. Por outro lado, a prensa italiana informa que Caicedo não seguirá em Lazio e tem ofertas para o futuro, aunque tinha contrato até junio de 2022. Que pensas ao respecto? Como ves a chegada de Felipe Caicedo? Crees que seja possível? Um simples rumor? Dejalo nos comentários. Não te esqueça de dar me gusta ao vídeo, compartilhar e activar a campanita para que te lleguen todas as notificações. Esto ha sido todo, eu me despido, nos vemos. Sígueme em minhas redes sociais que te las deixo na parte de abaixo. Hasta a próxima, bye! E aí E aí E aí E aí Obrigado.